Saber viver é você aprender a ser corajoso se você aprender a ter coragem você vai saber viver se não a vida vai ser obrigada a te empurrar do abismo você vai ter que aprender mesmo sem coragem mas saber é aprender Meu nome é Ana Cláudia Quintana Arantes eu sou médica e escritora e participo dessa pauta incrível do saber viver Dentro do próprio conceito da resiliência tecnicamente falando é a capacidade de você voltar a sua integridade depois de uma grande desconstrução então você tem um trauma muito grande uma situação muito avassaladora que você se desintegra e você tem a capacidade de se se reintegrar eu penso que nesse contexto todo que eu tenho vivido ao longo desses últimos anos incluindo esse tempo de pandemia eu aprendi que existe algo a mais do que você se reintegrar você se reconstruir porque você se reconstrói a partir de tudo que você viveu naquela situação e não é que você vai ser reconstruído do tipo tem agora uma expressão oriental que está ficando muito frequente você vê em rede social em escritas das pessoas sobre aqueles vasos que se quebram e você reconstrói eles com resina de ouro e aí da sua reconstrução a partir das suas cicatrizes você se torna único então essa reconstrução que te traz a possibilidade de ser único não te coloca na posição de resiliente você não volta na sua condição anterior você volta mais potente então na resiliência no conceito básico você volta a ser como você era como se nada tivesse acontecido e isso é muito pouco né se você olhar para tudo que a gente está vivendo se você voltar exatamente a ser como você era antes tem alguma coisa muito errada com você não com o mundo porque se você vai ser a mesma coisa que você era antes não adianta foi um desperdício de tempo então se eu eu encontro com você e nesse encontro eu sou mais forte do que eu era antes isso me torna uma pessoa diferente do que eu era então tem um termo agora que está sendo muito discutido dentro da psicologia que é o crescimento pós-traumático você tem o estresse pós-traumático a síndrome do estresse pós-traumático primário quando acontece com você secundário quando você assiste e sofre com o que você assiste que seria uma fadiga de empatia mas agora a gente percebe que existe uma construção pós-traumática que você é mais forte depois do trauma depois da dificuldade e essa fortaleza não é rigidez não é como uma coisa que quebra que você tem que soldar porque ela vai perder a flexibilidade para ficar inteira você tem que soldar então fica rígido não isso tem a ver até com envelhecimento agora assim vivendo até meu próprio envelhecimento eu falo que nessa pandemia a gente está envelhecendo sem testemunhas a gente tem essa necessidade das pessoas assistirem a nossa vida e a rede social está muito aí para isso para que a gente tenha testemunhas mas a gente não fica feliz de ter testemunhas simbólicas ou testemunhas escondidas ocultas a gente quer uma testemunha real assim você quer alguém que veja você envelhecer que valide aquilo que você está vivendo e na pandemia a gente não tem testemunha a gente está muito sozinho e isso eu vejo muito com as pessoas mais velhas as pessoas estão envelhecer sem testemunha é você morrer mais rápido porque parece que quando você divide a história tem alguém que sabe contar então por isso que por exemplo perda de irmão é um luto muito potencialmente complexo porque você perde uma testemunha verdadeira porque seu pai e sua mãe foram testemunhas de tempos que teu irmão soube muito mais a respeito então quando você não tem testemunha parece que você não tem um pedaço da sua história e pode ser que para muita gente isso seja um espaço vazio esse tempo da pandemia então quando eu te encontro eu não te encontro mais mas eu sou mais do que eu era antes de te conhecer então eu cresci mesmo que o nosso encontro possa ter sido traumático entendeu então esse crescimento é o que eu falo agora para envelhecer é diferente de amadurecer eu falo se você amadurece é que nem fruta fruta madura é macia é doce o maduro não é rígido não é desgostoso não é magoado então tem gente que não fica velha estraga que nem comida comida velha na geladeira está estragada então mas o amadurecimento te torna mais doce te torna mais amoroso mesmo com a vida porque você está oferecendo a sua vida como nutrição para os outros que é o que te resta quando você envelhece você vira semente quando a gente fala da pandemia que ela nos obrigou a ficar em casa e o primeiro lugar que a gente tem que tomar conta é do nosso espaço então você precisa desperta nas pessoas a necessidade do cuidado então eu vou ter que cuidar do meu lugar do lugar que eu habito por que eu preciso cuidar do lugar que eu habito porque eu tenho que cuidar do lugar que eu habito em primeiro lugar que é dentro do meu corpo então eu preciso cuidar da minha proteção quando eu cuido da minha proteção eu absolutamente me ligo ao cuidado do outro porque se eu me protejo eu protejo você e a forma mais objetiva de eu te proteger é me protegendo porque se eu não adoeço eu não passo essa doença para você então se eu me protejo você também está protegido se você está convivendo comigo então quando a gente tem o primeiro impacto da pandemia o primeiro impacto não é a morte o primeiro impacto é a consciência da morte porque você não você não morreu ainda as pessoas que os primeiros que pegaram o primeiro o primeiro histórico do Brasil foi de uma pessoa que tinha viajado foi para o hospital foi atendida e foi embora para o caso essa primeira pessoa não morreu então os primeiros casos eles não determinaram para todos a morte mas pode oferecer para quem teve notícia a consciência dela então a partir da consciência da tua morte da consciência da morte das pessoas que você ama você começa a se cuidar se cuidar e começa a olhar em volta buscando algum controle dos seus riscos então você vai começar a trabalhar em casa foi a história do bendito do trabalho domiciliar do home office então todos aqueles dramas que a gente tinha de discussão é longe eu trabalho longe da minha casa meu sonho de consumo é morar perto do meu trabalho então quando quando que a gente se dedica para o trabalho a gente trabalha muito mais do que a gente vive você espera o fim de semana para você estar voltar para casa e descansar e aí tudo que era um grande paradigma que era um grande drama antes da pandemia dissolveu-se na pandemia não tem mais lonjuras para o seu trabalho você mora você habita o mesmo lugar que você descansa mostrando que nós não somos às vezes nós estamos trabalhando às vezes a gente está cuidando da casa às vezes a gente está sendo amigo às vezes está sendo companheiro companheira filho filha você é em todos os seus espaços e a pandemia trouxe essa mensagem você é dentro da sua casa você é a pessoa que trabalha também e aí o tempo que você vai dedicar para o trabalho ou para o seu autocuidado agora está colocado em xeque você vai realmente se cuidar você vai ter seu tempo de fazer sua comida de fazer sua atividade dentro de casa você vai se responsabilizar pelo que você diz no seu trabalho na frente da sua família porque tem a todo mundo tinha o seu personagem fora de casa e de repente você está ali dando uma notícia e passa o seu gato atrás de você acontece muito isso eu estou às vezes em uma consulta e está passando o meu gato às vezes eu estou dando uma aula e a minha cachorrinha fala deu você já trabalhou muito hoje ela põe limite então dentro da minha casa eu tenho que colocar agora a interação entre todos os meus personagens porque todos agora tiveram que se encontrar ao mesmo tempo então a pandemia traz essa coisa da consciência de que lugar que você ocupa quanto tempo você ocupa em cada um dos seus lugares também então como pai como mãe como companheiro como filho como dono de casa então você vai ter que ter um tempo para comer agora a vida te pede mais você tem que ter um tempo para cozinhar e aí a vida pede mais um pouco você tem que ter tempo de escolher o que você come e limpar o que você come então se ampliou o tempo que você tem para cada uma das suas ações conscientemente porque você tem que receber a comida você vai no supermercado consciente do que você está fazendo não é tudo que vai fazer você pôr a sua mão no seu rosto você põe a máscara para se proteger inclusive de si mesmo porque se você está com a máscara você não vai pôr você tocou em um lugar sujo você vai pôr na mão na boca ou no nariz ou nos olhos então a pandemia ela traz para mim é uma clareza muito profunda da integridade do cuidado e aí tudo que não é bem cuidado se revela na pandemia então as diferenças sociais elas estão escancaradas as doenças mentais as questões psiquiátricas as questões emocionais todas afloraram porque antes as pessoas saíam para se distrair delas mesmas faziam bebê no fim de semana ia viajar e tal então dá o escape da rotina só que agora só que não não tem essa não dá mais para você fugir então você tem que encarar o seu grande abismo interno emocional que você supria com outras coisas externas agora não há externo então é a vida te pedindo cara e aí quem é você afinal de contas até esta página porque aí nós vamos fazer uma pausa aqui e para mudar de capítulo você tem que saber quem você é porque eu teve várias entrevistas no final dessa história durante essa história de que eu perguntava quem você vai ser quando abrir a porta quem que o mundo vai encontrar quando você se colocar no mundo de novo porque parece que a gente está né vou falar é a vida sendo educadora uma boa mãe entende assim quando meus filhos eram pequenos fazia alguma besteira dava uma bronca e falava assim vai já para o seu quarto pensar o que você fez depois a gente conversa isso era um negócio muito forte para eu poder me acalmar e não perder a medida de perder a paciência completamente e para eles conseguirem pensar o que eles tinham feito e depois a gente sentava e conversava sobre isso então quantas vezes vinha meu filho o Henrique chegava e falava assim mãe já pensei ou se ele fazia uma besteira ele falava assim mãe eu fiz uma coisa errada estou indo para o meu quarto pensar então já tinha um projeto de consciência você olhar e ver o que você fez então a vida sendo educadora turma toda todo mundo para o quarto pensar o que vocês estão fazendo aqui fora olha a bagunça que vocês estão fazendo vocês chegaram atrasados na festa e quer estragar a festa todo mundo vai para o quarto pensar fica aí aí mãe sendo educadora também porque você tem esse aparelhinho chamado celular o seu computador você adora então esse era um grande obstáculo na sua vida para interagir com os seres humanos que estão à sua volta então você quer brincar você vai brincar direito agora porque só vai ser através dos seus brinquedinhos que você vai poder estabelecer conexões humanas você vai entender para que você inventou isso agora você só fala de verdade com pessoas através das telas então muito educativo isso a outra coisa que está sendo muito educativa é que nunca no mundo se teve tanta oportunidade de ajudar as pessoas então historicamente nós nunca vivemos uma situação que tivesse tantas oportunidades de ajuda por exemplo para as questões emocionais a quantidade de grupos gratuitos de psicólogos e psiquiatras que se colocam à disposição da população incondicionalmente para fazer atendimento então quando que isso aconteceu e a quantidade de pessoas que buscaram ajuda então de você se reconhecer que você teve que ficar a sós com você e falar não estou dando conta eu preciso de ajuda e você ir buscar e encontrar então eu falo que o mundo agora está separado em duas partes tem os que ajudam e os que precisam de ajuda aí eu tenho recomendado que aqueles que gostam de atrapalhar não esquenta a cabeça porque quem está atrapalhando está fazendo um trabalho super bem feito não tem vaga para quem atrapalha então se você não sabe como ajudar descubra quem ajuda porque você pode ser ponte então se eu preciso se eu tenho um problema eu te ligo e falo eu estou com um problemão aqui não sei o que fazer aí você fala assim ah isso não é o meu problema eu não sou psicólogo nada mas aí você pode me ouvir você vai falar ai eu tenho uma amiga que é um psicólogo incrível vou te colocar em contato com ela eu acho que ela vai poder te ajudar então se você não é o agente da transformação você pode ser a ponte se você tem essas conexões e você consegue ajudar as pessoas a encontrarem quem elas podem ajudar eu tive que aprender a dar conta do que eu sinto em relação a isso eu descobri que boa parte do afeto que é compartilhado entre as pessoas que ajudam é algo que diz respeito a elas mesmas primeiro momento difícil que eu tive que enfrentar por causa da pandemia foi entregar um atestado de óbito para a filha de um paciente que eu cuidei e eu não pude abraçá-la eu não pude tocar nela eu tinha tela de máscara a dois metros de distância e eu fiz o atestado e entreguei na mão dela e eu não pude fazer mais nada além disso e olhar nos olhos dela e eu fiquei muito emocionada eu chorei na hora ela chorou também e aí ela me disse eu estou te devendo um abraço isso tudo vai passar e eu vou pagar eu subi e fiquei com essa frase na cabeça ela está me devendo um abraço e aí a medida que o tempo foi passando da pandemia eu fui percebendo que muito da demonstração de afeto que eu podia ter tinha a ver com a minha necessidade por isso que ela tinha a percepção de que ela estava me devendo então o afeto que se troca com as pessoas na condição do meu trabalho é um afeto genuíno sem dúvida mas eu agora não aborto a missão da emoção porque se você se emociona na minha frente eu tenho que dar conta da sua emoção e da minha e eu descobri que muitas vezes os abraços são uma forma um caminho de interromper esse fluxo porque é a hora que se abraça se deságua e aí se consola e aí tudo passa mas não se eu não posso te abraçar você não pode me abraçar a gente tem que dar conta da cachoeira que tem dentro da gente e é nossa a minha cachoeira é minha a tua é tua então a gente se assiste se banhando nessa emoção então eu penso que isso foi um grande salto pelo menos para mim no meu trabalho de como eu consigo interagir via virtual me tornando real para você na hora que eu estou conversando contigo porque você consegue perceber a minha emoção eu dou conta da tua e você se sente virtualmente abraçado mas o virtualmente abraçado nunca foi tão real porque às vezes muitos abraços não eram verdadeiros eram cenas nesse tempo da pandemia eu tive a oportunidade de permanecer exposta ao maior número de pessoas nos cuidados em casa porque muitas pessoas já estavam em acompanhamento comigo por doenças graves por situações incuráveis que já tinham essa decisão de não serem submetidas a intervenções agressivas transferência para o hospital e UTI e tudo mais e vem a pandemia e traz para elas uma necessidade de bom vou validar que realmente eu não quero então quero continuar em casa esses pacientes seguiram em cuidados domiciliares e teve um deles que eu tive muitos casos muito significativos nesse ano mas quem me veio agora a mente foi um paciente que ele veio para o Brasil por amor ele se apaixonou por uma brasileira e ele veio para o Brasil ele era arquiteto trabalhava com jardins e tudo era uma pessoa muito sensível em relação à natureza e ele teve um diagnóstico de um câncer e esse fez todos os tratamentos necessários enfim chegou um determinado ponto que o câncer estava em progressão não estava respondendo ao tratamento de quimioterapia e se instituiu um momento de decisão sobre cuidar dos paliatílios aí o primeiro momento ele foi avaliado por um colega e que trouxe para ele todas as possibilidades do que estava acontecendo a esposa com muita dificuldade de interagir com aquela realidade mas era necessário uma conversa bastante clara sobre o que nos aguardava nos próximos meses e assim foi ele teve as decisões de permanecer em casa sobre os cuidados a gente entendeu que havia um certo limite da abertura para as conversas mais difíceis e ele ia abrindo isso devagarzinho e ele muitas vezes modulava isso perante a esposa era nítido isso ele começava a conversar e aí ela colocava alguma outra palavra e ele dava um passo atrás nas perguntas então era muito bonito e assim a conversa como tinha um ritmo e uma coreografia da conversa e aí chegou num determinado ponto onde ele estava muito sintomático com muita fraqueza muito cansado e aí ele me chamou para ter mais uma conversa ele seguiu os cuidados com toda a equipe mas ele deixava para mim os momentos de conversas mais intensas então quando eles me chamavam eu sabia que lá vinha e foi tempo de pandemia então eu ia toda paramentada ia com as tocas e óculos e máscara e tudo mais e sentava do lado da cama dele e aí uma das últimas a penúltima conversa que a gente teve foi sobre como que ia ser o tempo final dele e aí quando ele me fez essa pergunta como eu já sabia mais ou menos como que era a coreografia eu prestei muita atenção na expressão da esposa e a expressão da esposa estava uma verdadeira incógnita para mim e aí eu voltei a olhar para o paciente e ele deu um sorriso para mim tipo te peguei né e aí eu fiquei em silêncio e ele falou para mim não tenha medo de escolher as palavras eu já sei escutar e isso me pegou de um jeito muito profundo não tenha medo de escolher as palavras porque eu já sei escutar e aí eu olhei para ele assim e ele falou vai você consegue me diz como vai ser e aí eu vi que na verdade aquele momento era o momento em que ele me revelava alguma coisa sabe não era eu para ele e estar ali de máscara só olho no olho foi o momento em que eu me senti mais revelada mas sem nenhum tipo de arma sem nenhum tipo de condição de me defender de nada daquela conversa e aí falamos sobre como ia ser os últimos dias ele queria saber quanto tempo todo paciente que tem coragem de perguntar quanto tempo ele precisa ter coragem de ouvir a resposta não sei e aí eu disse não sei exatamente mas temos pouco tempo e foi a última semana dele e foi uma das semanas mais lindas ele mandou uns vídeos testemunhos ele fez pinturas maravilhosas e foi muito muito especial ele me esperar no último dia para a gente começar ele ia tomar pela primeira vez a morfina e fui eu que prescrevi e aí não bastasse eu prescrever eu tive que administrar e o olho dele os olhos dele assim com uma segurança tão absoluta e falei assim nossa que coragem dele recebeu a morfina pela primeira vez e com essa paz assim sem medo porque era um medo que ele tinha muito grande que ele achava que ele podia morrer se ele tomasse a morfina aí eu falei assim não você pode morrer sem morfina inclusive mas eu acho que não é negócio porque você está meio desconfortável não está fácil ficar aí dentro ele falou assim não mas eu não queria sair fugido então eu falei para você não sair fugido a gente tem que deixar você confortável porque senão se o teu corpo ficar ruim você quer fugir dele e aí eu apliquei e aí passou uma meia hora assim ele uns 20 minutos assim ele começou a ficar mais confortável eu falei assim ainda está bom está bom já ele falou ainda não aí eu vou repetir a dose aí eu repeti a dose e aí o cachorro dele adormeceu e o cachorro era um cachorro branco assim um lobo branco assim e o cachorro gostava de mim assim vinha sentava perto tal falei assim ó está tudo certo meu assistente aqui comigo tal e a hora que eu fiz a segunda morfina quem dormiu primeiro foi o cachorro e aí com o cachorro dormindo a esposa ficou super tranquila porque é como se o cachorro dissesse está tudo certo eu durmo na presença dessa pessoa então estou desarmada aí os dois dormiram ele ainda teve uma noite foi sedado naquela noite e aí eu antes de sedá-lo perguntei você quer que eu deixe a medicação ligada continuamente e aí você não acorda mais aí ele olhou assim pra mim olhou pra esposa não eu acho que eu prefiro que amanhã de manhã você desligue às oito horas da manhã falei tá bem então amanhã a gente desliga aí combinamos às oito horas da manhã ele tinha marcado um encontro com a melhor amiga dele às dez desligamos às dez horas pontualmente ela chegou ele agradeceu a presença dela trocaram os eu te amo maravilhosos ele morreu às dez e pouco da manhã depois dessa despedida então não tenha medo das palavras que eu já sei escutar essa história da gente estar todo mundo no mesmo risco claro que num risco maior ou menor nesse momento quando você é mais pobre você tem um risco maior mas todos se a gente for exposto ao vírus nós vamos ter a mesma chance de se comunicar com essa limitação do nosso corpo que a gente é finito então fez com que muita gente já se arrependesse só de você estar preso em casa já teve meia dúzia de pessoas que já podem pensar que tem algo que poderia ter sido feito diferente antes da pandemia então tem as pessoas que prometem muitas mudanças para depois da pandemia então vou me relacionar melhor vou dar mais valor para as pessoas que eu amo eu vou cuidar mais do meu corpo eu vou repensar as coisas que estou escolhendo tem gente que está repensando as próprias relações afetivas porque os memes todos que a gente recebe agora na saúde e na doença até o dia que a morte nos separa e não incluir a pandemia porque você tem um tempo de saúde e um tempo de doença mas não eternamente juntos então todas as condições que a pandemia expôs a gente a repensar a nossa vida antes dela então quem já tinha pensado na morte antes já estava com uma vida melhorzinha já porque quando você pensa você já põe umas coisinhas em ordem você já valida você olha para as suas decisões de um outro lugar quem não fez isso foi obrigado a fazer na marra teve que pensar e o que eu vejo muito claramente em todas as expressões de tempos finais que a gente teve até agora foi demonstrar afeto então você vai fazer a última chamada pelo chamada de vídeo com o teu pai que está morrendo lá na UTI você não diz para ele que você odeia ele ele pode ser muito desgraçado com você mas você não vai dizer isso a última coisa que ele vai dizer para para quem ligar para ele para dizer que ama ele não vai dizer que odeia mesmo que ele esteja muito decepcionado com todos os filhos ele não vai pegar e passar um sermão e falar assim ah tá vendo agora estou morrendo vocês vão ficar com falta de mim não a expressão de afeto genuíno é a coisa mais clara que eu tenho visto nesses tempos de morte então as últimas chamadas de despedidas é de perdão e de afeto de amor ela existe na cabeça de todo mundo que pensa que nunca ela vai chegar porque o dia da morte chegar é um dia que você não está querendo que aconteça então você acha que está sempre antes da hora você nunca está preparado então eu penso que pronto para morrer ninguém esteja prontinho prontinho mas preparado dá para as pessoas se acomodarem nessa preparação então o antes da hora diz respeito a uma incapacidade própria de perceber que a hora é agora você não quer que a morte chegue porque você não deixou a sua vida chegar primeiro entendeu a ausência maior é a ausência na própria vida você não deixou que a sua vida chegasse na hora no seu tempo você acha que a morte nunca está na hora ele é 44 anos viveu muito tempo lá muito mais tempo do que as estatísticas ofereceriam e aí ele melhorou tanto que ele chegou um dia para mim e falou doutora Ana eu sei que eu estou em cuidado paliativo mas dá para fazer um hemograma porque eu estou aqui eu vim aqui para morrer eu estava péssima agora eu estou cada dia melhor e não deixa de passar pela minha cabeça que teve um milagre aqui aí eu falei cara ainda bem que você pediu porque eu também estou achando que tem porque eu nunca vi isso e aí colhemos o hemograma e veio muito pior do que quando ele tinha chegado mostrando a progressão de fato da doença então eu lembro quando ele chegou ele estava com 6 de hemoglobina que já era uma coisa meio quase difícil de viver quando colheu o exame de novo veio 3 de hemoglobina 3.2 o laboratório ligou desesperado dizendo que tinham feito a coleta no braço que estava correndo o soro para justificar que estava diluído eu falei desculpa não tem braço com soro nenhum braço dele está com soro porque ele está com medicação toda avioral mas a gente pode repetir mesmo assim porque nós nunca vimos isso aqui doutor Ana pode, pode repetir aí colheram de novo confirmou quando eu fui falar com ele sobre o resultado eu estava muito transtornada porque eu tinha que dar a segunda má notícia para ele terceira na verdade eu sabia que eu tinha câncer sabia que eu não tinha cura e agora que estava em progressão e aí ele me disse está tudo certo nós já tínhamos essa notícia você não está me dizendo nada novo aí foi quando eu falei para ele ele me fala como faz para chegar aí desse jeito e aí que ele disse da história do livro da vida meu pai me ensinou que o livro da vida tem duas páginas a primeira página você lê quando estiver dando tudo errado e lá está escrito que tudo isso vai passar a segunda página você não pode esquecer você tem que ler toda vez que estiver dando tudo muito certo e lá está escrito isso também vai passar então ele me disse doutora Ana eu passei a minha vida fazendo isso quando a vida estava difícil eu não tinha tanto medo porque eu sabia que ia passar e quando a vida estava boa eu aproveitava muito porque eu sabia que ia passar também então está tudo certo eu penso que é uma coisa muito fluida é uma dança é um ritmo que eu tenho da interação com as pessoas as pessoas comigo um ritmo de interação da minha vida como médica nessa minha vida pessoal na parte principalmente da escrita que eu acho que é uma coisa que para mim é muito necessária de elaboração do que eu vivo transformar isso na palavra é sempre novo toda vez que tem um paciente novo eu tenho uma porta de entendimento diferente daquilo que eu acho que eu sei porque cada pessoa é um universo então ela quando ela ela se encontra comigo pelo fato de ela vir para mim no momento em que ela está muito frágil ela já é uma pessoa de verdade que eu costumo dizer a pessoa fala assim nossa Ana seu trabalho é tão difícil o difícil é o teu que você tem que lidar com pessoas esquisitas eu lido com pessoas de verdade porque você vai interagir com a pessoa que está querendo ser o que ela não é dá preguiça né porque você olha e a pessoa que horas que ela vai perceber que não está bom não está legal esse jeito de ficar ensaiando a vida a vida está ao vivo que nem aqui a gente pode falar e pode editar mas o que foi dito foi dito não tem um ensaio eu posso ensaiar o que eu vou dizer pensando no que eu vou dizer mas a hora que eu digo está de dito não tem e aí quando eu encontro as pessoas nessa fase da vida elas já são elas já são de verdade porque a doença ela te descasca a percepção da morte ela tira a fantasia daquilo que você não é e não precisa mais ser porque está morrendo tipo deu aquele personagemzinho que você achava que era legal saiu de cena então agora tem que vir o ator mesmo tem que vir a pessoa que está interagindo com aquele script da vida então é muito mais legal conhecer gente assim e essas pessoas têm a potência de me transformar de transformar a vida delas então quando eu consigo enxergar a pessoa que você é você se vê nos meus olhos e você fala assim puxa acho que eu dou conta então eu passo a ser um instrumento de viabilizar o outro ser ele mesmo eu estou servindo para isso eu acabo sendo um instrumento para isso e isso é muito potente porque aí você vê cada história e que a hora que você está interagindo você não sabe se vai dar certo mas quem disse que você precisa saber então para mim é muito muito bom que eu vou eu vou a gente é eu Legenda Adriana Zanotto